Os estrangeiros com deficiência na cadeia central da Machava queixam-se de falta de assistência jurídica para tramitar seus processos. Eles dizem que mesmo com recurso à Embaixada, o resultado não tem sido satisfatório. Os familiares de lá tentam ajudar-me. A Embaixada, muito pouco. A nossa Embaixada aqui de Paraguai, muito pouco se move. O único de Latinoamérica. Somos dois. Está uma mulher felicita, Núñez, que também em dezembro já havia cumprido sua metade de pena. E neste momento está todavía preso. Não saiu em liberdade condicional. Contatei a minha Embaixada e disse-me que me daria um advogado. Então procurei um advogado. É muito difícil tramitar documento quando se é estrangeiro. Não sei em outros países, mas em Moçambique, um estrangeiro é visto como uma pessoa com muito dinheiro. Não entendem que um estrangeiro não tem dinheiro, que também precisa de ajuda. Por isso, é muito difícil. No meu caso, troquei seis vezes de advogado. Seis vezes e paguei a todos os seis, porque quero sair. Ramos Zambuco, diretor da cadeia Damachava, diz que a soltura depende dos tribunais e a cadeia apenas submete propostas para o efeito. Quem deve soltar não é a penitenciária. Temos que ter o mandado de soltura do tribunal. Portanto, submetemos e aguardamos a resposta do tribunal. E se cumpriram uma parte da pena e a outra deve, portanto, ou pode converter em dinheiro, essa decisão também cabe ao tribunal, porque isso faz parte da sentença condenatória. Os juristas ouvidos pela TV Sordo dizem que a lei não prevê tratamento especial para pessoas com deficiência, devendo-se assegurar o respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos mandam dizer também que em situação similar nós temos que criar condições para viver e conviver com as pessoas com deficiência. E tal acontece não só no nosso ambiente normal, mas também no ambiente reclusório. Deve haver condições mínimas para essas pessoas conseguirem viver, conviver naquele mesmo ambiente e efetivamente serem respeitados os seus direitos. Não se trata de tratar as pessoas com deficiência de forma especial, porque a lei não prevê isto. Qualquer pessoa que pratica um crime, a lei deve tratar nos termos, nos limites da lei, responsabilizando pela prática de determinado crime. O que eu repito é que é preciso olhar para as especificidades dessas pessoas. Se uma pessoa pratica crime e está em cadeira de roda, tem problemas de acessibilidade, o que o centro de reclusão deveria fazer era acomodar esta pessoa em sítio em que esta pessoa tenha alguma mobilidade de forma autônoma. Infelizmente, os nossos estabelecimentos prisionais, as nossas penitenciárias, a maior parte delas foram construídas no período colonial. Embora o decreto 53-2008 preveja que todas as instalações, todos os edifícios construídos no período colonial ou mesmo construídos antes da aprovação deste decreto deveriam ser adaptados aos termos do decreto, continuamos ainda com problemas sérios de acessibilidade. Por sua vez, a Associação dos Reclusos com Deficiência de Moçambique reconhece que as pessoas com deficiência devem ser tratadas nos limites da lei, embora sublinhe aqui alguns casos, elas são conagidas a cometer crimes. Os crimes são vários. Uma das coisas que nós não podemos olhar aqui é olhar um indivíduo com deficiência como um indivíduo incapaz de cometer um crime. Ele é uma pessoa como qualquer, de acordo com a sua capacidade física, ele pode cometer um crime. Como temos crimes de assaltos, crimes de violação sexual, crimes de tráfico de drogas, alguns até são coagidos a cometer esse tipo de crime.